Bem, Carlos Casemiro é um cara que vem de uma história muito romântica, onde eu hoje vivo dessas recordações. Eu sou filho de Lauro Casemiro e Maria Narciso Casemiro, e eles vêm de um processo religioso, de igreja, do rosário, onde também, através disso, me deu um início à música. Eu comecei a cantar muito cedo, eu era criança ainda, fazia parte de um coral de família, onde eu fui contralto, soprano, contralto, aí minha voz foi trocando, passei a ser tenor, e hoje sou um barito. Mãe preta que mandou dizer, mãe preta mandou ensinar, Que nosso batuque é força, caminho pra gente pisar, Pra fortalecer, pra purificar, Toque, le, rum, pi, o rum, para celebrar, Pra fortalecer, pra purificar, Toque, le, rum, pi, o rum, para celebrar. É um cara que cresceu nesse bairro, A gente vivia aí nesses morros, Brincando de música já, A gente fazia umas brincadeiras no fundo do quintal, Do meu tio, ele montava uma bateria e tal, E a gente ficava ali brincando já, E eu sempre ali cantando, Não tinha por onde escapar. Hoje a música, ela faz parte de tudo isso. É tambor para viver, é tambor para amar, É tambor para crescer e poder lutar. É tambor para viver, é tambor para amar, É tambor para crescer e poder lutar. Tudo por conta dessa passagem que eu tive Meu pai tocava clarinete, minha mãe cantava com seus irmãos que tinham um regional Meu tio Maninho, que era irmão deles, eles tinham um regional de família Então eu sempre vivi envolvido nesse meio musical Eram meus ídolos, meu tio tocando aquele chorinho Chegava aqueles amigos dele aí, ficava até de madrugada E a casa aqui de cima, minha tia no fogão lá fazendo uma canja para eles Meu pai sempre nessa coisa misturando o lado religioso com a música E também eu tenho, não posso deixar de falar Eu tenho aí um exemplo também que eu tenho muita inspiração Que é meu irmão, o maestro Casemiro, o Roberto Casemiro Foi o primeiro maestro negro do Teatro Municipal de São Paulo Na região do Paulistano Que também me levou a ter uma influência na música erudita E essa influência sempre vai chegando mais gente aí Hoje tenho o privilégio de conhecer a família Gama Eu hoje tenho o privilégio de conhecer pessoas de uma riqueza musical muito grande Que só me faz seguir Bem, a minha entrada no samba aconteceu de uma maneira muito legal E engraçado até A gente tinha uns grupos de amigos Aqui tem o Estadual da Penha É até uma escola centenária no bairro E a gente tinha um grupo de amigos Onde a gente se encontrava numa lanchonete ali E tocava, né, levava um violãozinho pra lá E ficava fazendo um som, cantando composições, coisas autorais dos amigos ali, né E eis que surge um rapaz E falou Puxa vida, eu gosto de vir aqui tomar um café E ouvi vocês Eu tô fazendo um bar aqui na rua Puxa, onde é esse bar que a gente não viu? Ah, é debaixo de uma casa Vai se chamar Porão Bar Então a gente foi a pessoa que primeiro tocou pra esse bar E esse bar acabou virando top em São Paulo nos anos 80 e 90 Muita gente mesmo veio tocar no Porão Onde a gente daqui partiu pra outros bares Tocou na Chanel Bar, que foi a Penha Teve alguns bares, né Chanel Bar, inclusive na época que a gente tocou no Chanel Bar O Raça Negra tava também na sua ascensão Tocava nesse mesmo bar E a gente acabou indo pra cidade Onde a gente acabou se profissionalizando mesmo, de verdade Bem, estamos aqui no Largo do Rosário, né Local da Igreja do Rosário dos Homens Pretos Da Freguesia da Peia de França Onde pra mim significa toda a minha história De vida, né E de raiz E também de ancestralidade Começa pelos meus avós Edmundo Narciso e Silvino Narciso Que foram zeladores aqui da Igreja do Rosário Da década de 30 até os anos de 60 Essa igreja, ela é de 1802 Foi construída pelos escravos As irmandades da época Primeiro a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário Em meados de 1700 E pouco Então a gente vê que A igreja, ela é bem mais antiga Do que a história que registra aqui Depois veio a Irmandade de São Benedito Que foi também até um certo período E avançou esse período dos meus avós Eles ficaram guardiões dessa igreja Trazendo pra nós toda essa história Então pra mim Esse solo, ele é muito importante Eu passei toda a minha infância aí dentro Ele chegou, pediu a ver O Largo viu O seu bailado, cruzão dourado O rei sorriu Ela é a dama, porta-bandeira Beleza preta Ele do mundo saiu do fundo E assim floreceu Ela é a Vênus Desses lãs sagrado Ele, o William Do seu riscador Serena e canta Com a delicadeza Ele no samba É a realeza Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, rei Sambor Oh, rei Sambor Nossa, esse mundo Ele seria totalmente diferente Do que estamos passando Eu mudaria A compreensão Das pessoas O modo de ver o mundo Eu gostaria que Não existisse essa coisa Que eu convivi desde pequeno Que é o preconceito Uma pessoa que eu cresci já No meio de um preconceito Dessa coisa do racismo Hoje eu vejo Então a gente já cresceu Acuado Mediante toda essa situação Que eu gostaria Que modificasse Para os nossos futuros jovens Para o futuro desse país Onde a gente pudesse Cultuar o amor O carinho O amor a tudo O respeito As crenças Onde a gente pudesse Cultivar o amor Onde a gente pudesse Estar irmanado O negro O índio O branco O amarelo Tudo junto Congressando A mesma coisa Que é o que a gente procura Fazer aqui Dentro da comunidade Do Rosário É só ter isso no coração Que sabe Está junto Então é esse mundo Que eu sempre torci E torço Para um futuro